Fazer ser o seu nardo precioso Fazer ser o seu bálsamo sobre nós Sobre os cansados e sobrecarregados Sobre os aflitos e amargurados Sobre os enfermos e feridos de alma Fazer ser o nardo Fazer ser o nardo O nardo O nardo Fazer ser o nardo O nardo Do lado Oh, desce, Senhor Sobre os que choram Os abandonados Sobre os cativos Sobre o solitário Sobre o fracassado O dilacerado Faz descer o nardo Faz descer o nardo O nardo O nardo Faz descer o nardo O nardo O nardo Pra tirar a dor Pra fechar o corte Pra banhar a alma Fazer do fraco o forte Nardo que exala Pra tirar o cheiro da morte Pra tirar a dor Pra tirar o cheiro Pra tirar o cheiro Faz descer o nardo, o nardo, o nardo 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 Faz descer o nardo, o nardo, o nardo, o nardo Desce com o teu ungüento, desce com o teu bálsamo Faz descer o nardo, o nardo, o nardo, o nardo, o nardo Obrigado.